Fala meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira de arquibancada, ajude a GolTV, torne-se membro aqui do nosso canal e receba conteúdos exclusivos. Se você tem uma empresa, se você tem um produto, então torne-se um patrocinador máster, apenas R$ 99,90 por mês, a gente vai divulgar a sua empresa e o seu produto aqui na GolTV. Todos os contatos estão na descrição desse vídeo. Dito isto, vamos então ao nosso conteúdo. Jonas, eu vi muitos torcedores criticando o Oscar Stupinan. Fizemos uma enquete aqui do nosso canal, a enquete está rolando, você, torcedor do Bahia, pode entrar na nossa comunidade e votar na enquete, foi hoje ao ar, às sete da manhã. Oscar Stupinan será o homem gol do Bahia nessa temporada? Temos mais de 810 votos? Sim, 51%. Não, 49%. Então está muito equilibrado. A galera ali está dividida se esse Oscar será o homem gol, o cara que vai colocar a bola para dentro das redes. E aí, Jonas? Oscar Stupinan será esse homem gol do Bahia ali na frente? Está bem dividido, né? Isso mostra que a torcida do Bahia não está 100% feliz com essa contratação. É a mesma coisa que eu falo para os torcedores do Flamengo quando vem falar e vem criticar o Alan, que não joga nada, que é um bagre. Mas qual foi o diagnóstico que vocês tiveram num jogador que sequer jogou? E quando entrou, ele entrou em campos ruins. Na última partida, na Arena Fontenova, ele até jogou bem, ele se movimentou bastante, mas tem que esperar. Tem que dar tempo ao tempo. Ele chegou para ser, efetivamente, o camisa 9 da equipe do Bahia. O cara que vai empurrar a bola para o fundo da rede. Mas sendo que ele tem um treinador, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo profissional Rogério Ceni, que às vezes ele gosta de dar uma de cientista. Então, assim, ele está vendo o Oscar, ele está vendo o Everaldo, que não vem bem, é muito criticado pela torcida do Bahia, mas ele quer botar o Tassiano, que também está jogando bem para cacete. E como é que tu tira o Tassiano hoje, fazendo gol a todo jogo, correndo, jogando lá de um lado e para o outro? Teve, nas últimas partidas, o Tassiano de titular lá na frente, né? E aí o Oscar e o Everaldo no banco, mas foi contra o CRB. E quem decidiu o jogo? O próprio Tassiano, né? O próprio Tassiano, numa jogada espetacular ali, do Ademir pelo lado direito, enfim. Então, o Oscar, Clóvis, eu vou falar uma parada aqui para o torcedor do Bahia que está aqui com a gente. O Bahia, ele está se desenhando, o Bahia está se desenhando, bem diferente daquilo que eu imaginaria que pudesse ser. Antes da chegada do Oscar, eu estava imaginando um Bahia construtor em prol de um camisa 9 para finalizar. Eu estou vendo agora, nas últimas partidas, um Bahia muito mais conjunto do que efetivamente um time construtor para apenas um jogador. E aí o Oscar vai sofrer. E aí o Oscar vai sofrer. Porque as características do Oscar, Daniel e amigos que estão acompanhando a gente, é aquele centroavante que precisa que o time crie para ele. Mas o Bahia, aos poucos, ele está se remodelando e é um time muito mais conjunto, está se tornando um time muito mais conjunto do que um time que corre em prol de um jogador só. Então, assim, eu acho que vai ser... Por isso que o Tassiano está jogando bem, é por isso que o Tassiano está aparecendo, o próprio Ademir pelo lado direito, porque são jogadores voluntariosos. Se o Oscar for jogar, for ser titular, o Rogério Senna precisa falar assim, olha só, a gente vai criar aqui, a gente vai articular a jogada, a gente vai criar as jogadas ofensivas para criar possibilidades para o Oscar. porque ele é esse tipo de jogador, né? Agora, o Bahia está se desenhando um time muito mais voluntarioso, mais conjunto do que um time de construção para a finalização de um atacante. Eu acho que ele vai ter problemas, porque esse desenho de hoje do Bahia não ajuda as características do Oscar. Daniel, o Oscar estupinante, dentro dessa característica de ser um 9, o cara que precisa que essa bola chegue para ele estar fazendo os gols. mesmo nesse início de temporada, fica claro, eu acompanhei o último jogo, ele está sem ritmo de jogo. Se colocando fisicamente legal com o ritmo de jogo, ok. É um jogador que tem realmente bola, que tem qualidade para nortear esse ataque do Bahia, para ser a referência, para ser o cara para decidir as partidas para esse Bahia nos grandes jogos, Daniel? Léo, e Jonas e amigos que nos acompanham aqui na Gual, quando você contrata um jogador do nível do Oscar, do estupinante, você está investindo um dinheiro muito valioso, uma grana muito pesada. Então, quando você faz essa situação, você está dizendo assim, ó, esse cara aqui, ele precisa ser um dos meus protagonistas nesta temporada. Por que o Oscar não está conseguindo render? Porque o esquema de jogo do Bahia, o sistema tático hoje implementado pelo Rogério, não favorece o seu futebol. Não favorece, o Jonas foi muito feliz. A bola precisa chegar a ele. Mas esta chegada, ela passará por um processo construtivo. Hoje o Bahia é uma equipe que está dependendo muitas vezes da individualidade de alguns jogadores de forma peculiar. tais como Tassiano, tais como o próprio Ademir. Por quê? Porque são jogadores voluntariosos. Porque muitas vezes eles vão para um drible, eles vão para um x1, eles têm a oportunidade de uma jogada individual e às vezes dá certo. Por hora, beleza. Foram decididas algumas partidas nos pés desse jogador. Agora, é muito pouco, coletivamente falando, o Bahia, nesta temporada, está apresentando um futebol muito pobre. É uma equipe muito previsível. E isso tem relação, eu já falei aqui, com o trabalho do Rogério, que é pago para encontrar uma solução criativa dentro de campo. Este é o trabalho do treinador. Não é só uma gestão de vestiário que ele tem que fazer. Não é só trazer o grupo para o seu lado. Ele tem que ser inteligentemente o suficiente para encontrar uma padronização de acordo com a característica, com as características, melhor dizendo, dos seus jogadores. E hoje, o Oscar é claramente prejudicado devido ao seu baixo desempenho, devido ao seu baixo rendimento, justamente porque o sistema atlético adotado pelo Rogério não favorece a característica individual do atleta. E o Bahia, pode falar, Jonas. Eu entendo perfeitamente o que disse o Daniel e concordo com ele em gênero, número e grau. Mas eu acho que é mais um erro estratégico do que porque o Bahia que vinha se desenhando, e a torcida do Bahia sabe muito bem disso, é um Bahia que necessitava de um camisa 9 porque o Everaldo até aqui está sendo pífio, vem sendo pífio. E aí se acha um falso 9, que é o Tassiano, e aí por conta do Tassiano, o Bahia muda suas características, se torna um time mais voluntarioso e acaba tornando a estadia do Oscar um pouco menos valiosa. Um pouco menos valiosa. Porque foi como eu disse anteriormente, o Oscar é um camisa 9, ele não vai incorporar o Ronaldo Fenômeno, pegar e sair driblando ali todo mundo. Ele precisa que o time construa e dê essa possibilidade para ele dentro da área cabecear ou finalizar e colocar a bola para o fundo da rede. Eu admito para vocês, eu acho que nos últimos jogos que eu acompanhei que o Oscar entrou, está muito mal fisicamente também, ele veio muito mal fisicamente. Mas nos últimos jogos que o Oscar jogou, eu não vi grandes oportunidades caindo ao pé dele não. Mas essa questão... Olha, só para completar, o Bahia estava fazendo muitas jogadas pelos lados do campo, cruzamentos na área para o Ezeraldo, que não cabeceia. A partir do momento que o Oscar entra, o Bahia já não faz mais isso. O Bahia joga mais por dentro. E aí não é a característica desse jogador. E no último jogo teve um agravante porque não tinha esses caras para enfiar essa bola. Um cauli, o próprio Caio Alexandre meteu a bola para o Biel, mas não estava encontrando o espaço que a gente estava jogando à frente, era o Iago Felipe, se eu não estiver enganado. Você não tinha o Everton Ribeiro, que é um 10 ali, um cara que pifa, mas não é interessante esse Rogério com o material humano que tem o Bahia montar formas diferentes do Bahia jogar, não ser tão previsível, com o 9 de movimentação, mas ter o 9 de referência, até porque em certos jogos esse 9 de movimentação vai encaixar, em outros não. E às vezes determinados jogos pedirão um jogador de mais presença diária. Você tem o Oscar, o próprio Everton, que te traz essa característica, essa possibilidade de mudar o jogo. E aí